Olá pessoal, Wesley Velenic da Life Informa trazendo informações para vocês de um grave acidente que teve aqui na avenida Deputado Benedito Matarazzo, em frente ao Carrefour, por volta das 4 horas da manhã. Um carro, uma Duster, subiu ao Deputado Benedito Matarazzo, ela bateu contra esse poste aqui, capotou e pegou fogo. O carro ficou completamente destruído. O motorista, ele foi socorrido por pessoas que passavam na hora, por volta das 4 horas da manhã, ele foi socorrido, a gente recebeu um vídeo onde ele estava na calçada, todo desorientado, mas ele estava bem. Isso que é o importante, ele estava preocupado com o carro em chamas, mas ele estava bem, é o que mostra o vídeo. Nesse momento agora, um trânsito aqui, o carro por volta, agora são 10 horas mais ou menos da manhã, o carro ainda continua ali, vai ser retirado ou pelo seguro do rapaz ou pela prefeitura, mas o carro continua ali ainda. E a Deputado Benedito Matarazzo tem 3 faixas, uma faixa está sendo utilizada para desvio de trânsito por causa desse carro. Então, como eu disse agora, nesse sábado, então, quem está vindo para essa região vai enfrentar um pouquinho de trânsito, então, por causa desse afunilamento e para quem vai entrar para o Carrefour, normal. Então é isso, pessoal. Ah, o poste derrubado, não era um poste de eletricidade, era um poste que tinha mais de concessionárias de internet, toda a fiação foi quebrada, né, esse poste caiu totalmente e alguns pontos aqui próximos aqui estão sem internet, mas as concessionárias já estão aqui, então, e já vai solucionar esse problema. Quer ficar informado? Informa.life. Até mais!